A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 23, versículos 23 a 26 Naquele tempo disse Jesus, ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade, vós deverias praticar isso sem contudo deixar aquilo, guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engoliz o camelo, ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro está cheio de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro para que também por fora fique limpo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nosso senhor teve contato com grupos de muita fama religiosa, mas de pouca prática e nesta pouca prática estas pessoas comprometiam exatamente o conteúdo daquilo que anunciavam com a sua palavra e não eram capazes de distinguir as coisas na Sagrada Escritura Existem normas, por exemplo, rituais que não são normas absolutas eu vou passar para o nosso jeito de viver como cristãos ao chegar à igreja eu faço a genuflexão diante do Santíssimo Sacramento uma pessoa que por um motivo de saúde não possa fazer a genuflexão e faz uma inclinação expressa a adoração a Jesus Sacramentado em algumas regiões do mundo não se usa a genuflexão não quer dizer que ali se desrespeite Jesus Sacramentado eu preciso aprender a distinguir e levar em conta que uma pessoa pode ter motivos suficientes para não fazer a coisa de um jeito ou de outro o que não toca naquilo que é essencial que é o respeito a adoração a Jesus Sacramentado quando eu transformo uma norma em si pode ser praticada de outro jeito mas a transformo numa obrigação absoluta eu crio um drama para as pessoas e é bom nós aprendermos estas realidades é bom que nós superemos estes fanatismos esses radicalismos que não constroem nada somos chamados aquilo que Jesus diz no Evangelho e é uma forma bonita de praticar a palavra que ouvimos hoje quando ele diz limpa primeiro o copo por dentro para que também por fora fique limpo limpar o copo por dentro significa o interior transparente vivo e livre é a pureza de coração é a retidão de coração nós queremos viver assim e nós pedimos ao Senhor que nos dê a capacidade de colocar em prática a sua palavra é palavra de vida eterna que nos dê-la 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 Legenda Adriana Zanotto